Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e começamos aqui mais uma edição do Governo Agora. Já está disponível na internet o resultado da primeira chamada para o segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni. Quem ganhou a bolsa tem até 25 de junho para confirmar as informações junto à instituição de ensino escolhida. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 2 de julho. Nesta edição, foram ofertadas mais de 68 mil bolsas integrais e mais de 100 mil bolsas de 50%. Pela primeira vez em 20 anos, o país tem um único plano agrícola com recursos que vão atender desde o pequeno até o grande produtor rural. O Plano Safra 2019-2020 vai oferecer, nesta edição, mais de R$ 225 bilhões para custeio e comercialização de produtos do campo. Na pequena propriedade que tem na área rural de Planaltina, a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília, Genésio produz soja e milho. Para fazer a produção crescer, ele já contou com financiamentos para o maquinário. Pulverizador, para pulverizar, a colhedeira para colher, plataforma de esteira, que a gente multiplica a semente. Sem o financiamento público, sem o banco, eu não teria o que eu tenho hoje. Para ajudar os agricultores brasileiros, inclusive os pequenos, como Genésio, foi lançado o Plano Safra 2019-2020. Os produtores rurais terão à disposição R$ 225 bilhões para crédito, seguro e apoio à comercialização. Os produtores poderão fazer investimentos com o dinheiro ou usar os recursos para custeio, comercialização e industrialização. É a primeira vez em 20 anos que o país tem um único Plano Safra, com recursos que vão atender desde o agricultor familiar até o grande produtor. A liberação da verba começa agora em julho e vai até junho do ano que vem. O plano repercute a colheta de safra recorde de grãos em 2019, estimada pela Conab por enquanto em 238,9 milhões de toneladas. O que corresponde a um aumento de 4,9% em relação ao recorde anterior ocorrido na safra de 2017. A agricultura familiar está contemplada no novo Plano Safra, com R$ 31 bilhões e juros de 3% ao ano. Desse total, o governo reservou R$ 500 milhões para a construção ou reforma de moradias rurais. A pesca e a aquicultura também terão recursos do Plano Safra para financiar a comercialização do pescado. Já o valor destinado ao seguro rural é o mais alto da história, R$ 1 bilhão. Caso a chuva esperada não caia ou venha em excesso, haverá recursos para proteger a safra. É muito bom ter brasileiros que realmente trabalham, se empenham, se dedicam e, através dessa liberdade, conseguir fazer o Brasil melhor para todos nós. O governo agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto